Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Capitão, Leone das Marques, Revair Rodrigues, repassou ao prefeito municipal, Maxwell Scapini, o valor de R$ 764.920,74, referente às economias da Câmara Municipal de Vereadores de Capitão, referente a 2023. Este montante de recursos livres entregues ao Executivo Municipal deverá ser investido na climatização para a Fundação Hospitalar, reforma da Unidade de Saúde do bairro Primavera, revitalização da Avenida Iguaçu com estacionamento, melhoria das finalizações das vias urbanas, sinalização de sentido único das ruas Sambaqui, entre outras ruas, equipamentos médicos e o restante ficam à disposição para investir em outras ações administrativas. O valor é resultado de economias do município. O presidente da Câmara de Vereadores de Capitão, Revair Rodrigues, falou sobre essa devolução ao município e comentou sobre os investimentos que serão feitos com esse dinheiro. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal, juntamente com os vereadores Ajane e o vereador Claudecir. Os demais vereadores estão aí com os seus compromissos, alguns viajando, e estamos fazendo a devolução do nosso recurso que é destinado para a Câmara de Vereadores de Capitão Nuno das Marques. Então, devido que nós tínhamos sempre o show da virada, um show histórico aqui no nosso município de Capitão, que sempre esse evento era feito nesse momento, esse ano que nós não vamos ter esse evento, estamos fazendo um ato simbólico aqui na Câmara de Vereadores, entregando esse cheque de R$ 764 mil e R$ 920,74, que são os recursos que estamos devolvendo para o Executivo. São as sobras que não usamos esse ano. Sabendo a população que é um direito do Legislativo de cerca de 7% do orçamento anual do Executivo, nós só recebemos 3%, que isso sempre, todo ano é feito, desses 3%, 3,14%, a gente está devolvendo esses R$ 764 mil de volta para o Executivo. Então, uma forma porque a gente não pode executar aqui na Câmara nem uma obra, nem uma ação pública. O Legislativo tem a função de fiscalizar, de criar leis e estar aí aprovando todo o orçamento do Prefeito. Então, estamos passando. E também, como um acordo dos nove vereadores, nós estamos fazendo em forma de ofício para o Executivo, com esse valor, para que sejam feitas algumas obras com esse valor, como será gasto. Mas, deixando bem claro para a população de Capitão, nós estamos fazendo uma sugestão, porque ele entra em recurso livre, e ele é total poder do Prefeito poder executar. Ele tem livre arbítrio sobre esse dinheiro para poder executar aonde que há a maior necessidade. Então, nós vamos entregar também, em forma de um ofício, em nome da Câmara de Vereadores, para o nosso chefe do Executivo, que algumas reivindicações aí, pedidos que os vereadores colocaram, e a gente vai passar aqui para a comunidade, que são algumas que podem ser feitas com esse valor. Então, o primeiro de todos é climatização para a nossa Fundação Hospitalar, que vem precisando aí nos três locais lá, que é coletivo, que está precisando. Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Primavera, revitalização da Avenida Iguaçu, com estacionamento, melhorias na sinalização das vias urblanas, placa indicando ruas, praças e cidades. Sinalização de sentido único, nas ruas Sambaqui, Vereador Silfredo Simão, Atuba, Belém e Apó, Corumbataí e Luiz Mussolim. Equipamento ortopédico, Andador, Cadeira de Rodas, Botas ortopédicas, Tipoia, Muletas. Melhoria no bairro 7 de Setembro, e demais bairros que tiveram estragos pelas chuvas dos últimos meses aí. Tubulação em frente à Escola Terezinha Machado, na quadra toda. Tapa Buraco na Rua Chambrê. Então, esses são alguns pedidos, que são indicações dos vereadores que foram feitas e que o Executivo não conseguiu executar. Então, nós estamos entregando esse valor e sugerindo a ele que seja gasto com esse valor. Então, são a nossa ação que estamos fazendo, então, em 2023. Fizemos, realizamos 87 indicações nesse ano, que entre elas estão algumas aqui, e esperamos que seja cumprida algumas. Mas, deixando bem claro, nós não temos poder sobre o Executivo que ele faz. É todo o critério dele. Ele, esse recurso entra livre para o Executivo, onde que ele possa fazer. Gostaria de dar alguma palavrinha, o vereador Claudecir, a vereadora Jane. O vereador de Capitão, Claudecir Alves da Silva Moura, popular Nenê da Martins, comentou sobre essa devolução ao município que aconteceu nesta quinta-feira. E hoje, essa entrega, devolução, que é feita simbólica, todo fim do ano, aí, ao Poder Executivo, esse valor de R$ 764 mil, bem citado pelo nosso presidente, Revair, as melhorias, a benfeitoria para a nossa população. A nossa população vem e pede até a nós. Uma das indicações muito importantes que o nosso povo pediu para nós, muitas vezes a gente passa lá e vê que realmente é necessário aquela tubulação da Rua Chambrê. Sempre que há chuva, ali são crianças que vão lá em frente ao Colégio Teresinha Machado, né? Então, ali é muito importante usar ar-condicionado. Então, como o presidente falou, é uma sugestão que a população veio e pediu até a nós, já que estamos, essa economia desse recurso está sendo voltada ao Poder Executivo, de forma que é lei, né? E vai ao livre, dos corpos livres, o prefeito fazer o que ele quiser, mas nós, como vereador, nós que ouvimos, estamos na linha de frente aí da sociedade, escutamos os anseios, a gente vê as necessidades e uma das necessidades é ar-condicionado no nosso hospital, é essa questão da tubulação, é tapa-buracos, é melhorias, né, presidente? Então, a gente está muito feliz hoje de estar podendo devolver esse recurso ao Poder Executivo para estar cuidando desse dinheiro para a nossa população marquesense. Jane Rigo, que é vereadora de Capitão, comentou também sobre a devolução deste valor. Hoje, para nós, é um momento marcante, onde estamos aqui reunidos, fazendo a devolução desse recurso que a Câmara tem, que o prefeito nos repassa, o Executivo nos tem o dever de repassar 7%, mas a gente só recebe 3%. E no total do ano, então, sobraram esses 700 e poucos mil, onde já foi colocado pelo presidente, que temos várias indicações de ruas, de ar-condicionado, tubulação, tem uma indicação que acabei de fazer, agora e protocolei com a doutora Salete também, são duas bocas de lobo na rua, em frente ao Colégio Leonel Brizola, que está um... dificilmente as pessoas não estão conseguindo entrar em suas casas. E são apenas duas bocas de lobo, para que a água não entre dentro do colégio e também na UBS que está sendo construída. Enfim, várias indicações que a gente fez. esperamos que seja feito alguma dessas, porque este valor é um montante. Sabemos também que nós não temos o direito de executar esse dinheiro, mas temos o direito de sugerir aonde seja aplicada no nosso município. Esperamos que o Executivo faça com que esse dinheiro seja aplicado em algumas dessas sugestões que nós colocamos a eles. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, que 2024 seja abençoado, e que nós continuemos aqui trabalhando em prol da comunidade. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.